Jesus simplesmente dá uma ordem, ele fala assim, enche de água, irmão, ele podia ter feito aparecer água, a Bíblia mostra que quando o povo estava no deserto com sede, a Bíblia fala que Deus manda o Moisés tocar na pedra e a água sairia da pedra, veja bem, ele tem o poder para colocar fontes onde não existe, ele não mandou cavar um buraco para sair pedra ou para sair água, ele manda tocar numa pedra para sair água, não era uma montanha, era uma pedra, esse milagre me parece mais interessante, alguém toca na pedra e sai água da pedra, mas não um pouco de água, água para alimentar, para saciar a sede de mais de um milhão de pessoas que estavam no deserto, é um milagre interessante e agora o milagre de ter que aparecer água de novo, você encontra quando o Agar foge da sua senhora, o anjo aparece para ela e fala assim, e o menino ia morrer porque tinha acabado a água e aí Agar, simplesmente Deus fala, olha para o lado e tinha um poço de água, Deus planta um poço de água na hora, é um milagre bem interessante, outra coisa, no meio do deserto, simplesmente Jesus podia falar assim, pode olhar Natália que tem vinho, mas não, ele fala assim, vai lá e enche de água, você olha esses caras, eles fizeram bem feito, a Bíblia diz que eles encheram até em cima, sabe qual é o nosso problema? Quando a gente não acredita que vai acontecer, a gente enche até onde deu, a gente enche até onde não me deu trabalho, a gente enche até onde a nossa fé foi, e isso que eu estou falando, não é um negócio isolado, não, a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu estava para morrer, o rei visita ele, e ele vira e libera uma palavra profética, você é a flecha do livramento de Deus, e ele diz que pegue o seu arco, fleche o chão, a Bíblia diz que o rei pega só três flechas e flecha três vezes só o chão, e o Eliseu fica irritadíssimo e fala, você devia ter feito isso cinco ou seis vezes, e você teria destruído os seus inimigos de uma só vez, por completo, mas a Bíblia fala, como você só fez isso três vezes, você só terá três vitórias, agora eu te pergunto, porque que o rei, debaixo da palavra de um profeta como aquele, só flecha três vezes o chão, é porque ele não está acreditando no que ele está fazendo, se não aljava dele, ou seja, onde guardava as flechas, tinha dez flechas, ele tinha que soltar as dez flechas, porque era o tanto que ele acreditava, irmãos eu me lembro, o tanto que eu acredito em ato profético, o que é um ato profético pastor? É quando a gente faz algo que representa no mundo espiritual o que Deus pode fazer através do espiritual, isso é um ato profético, quando Abraão, quando Ló sai de perto de Abraão, Deus virou para ele, vai e percorre todo lugar que você está vendo, porque onde colocar a planta dos seus pés, vai ser o lugar da sua descendência, o que que era aquilo? Um ato profético, ele estava profeticamente tomando posse da terra em nome da descendência dele, e aquele momento ali, ele está flechando o chão, mas na verdade simbolizando a vitória que ele ia ter sobre o seu inimigo, mas parece que ele olha para o chão e fala, isso aqui é bobagem, não está escrito no texto, mas se ele não descarregou a sua aljava no chão, significa que ele creu até ali, eu me lembro uma vez que no final de um culto, a igreja ainda era pequena, virado para lá, porque para quem não sabe onde tem aquele tablado ali, era o púlpito da igreja, era virado para lá, aquela parede vinha direto aqui, a igreja era só isso aqui, e num dos cultos, a gente estava orando para algumas coisas, para ter um lugar para botar um retiro e ter uma Kombi, que era já um desafio a gente ter, e eu me lembro que antes de acabar aquele culto, Deus falou comigo, dá 13 voltas em volta do povo, porque as barreiras vão cair, tem alguma coisa retendo a bênção, eu me lembro que eu subi aqui, quer dizer lá, eu subi lá e falei isso, irmãos, tem alguma coisa, então nós vamos cantar de novo, antes de acabar o culto, eu falei, nós vamos cantar de novo, eu vou dar 13 voltas em volta da igreja, pastor, por que 13? porque a Bíblia diz que eles deram por 7 dias volta em volta de Jericó, das muralhas de Jericó, e no último dia foram 6 vezes, se você somar, vai dar 13, que seriam 7 mais 6 dias, uma volta só, no último eram 7 voltas, e aí, eu me lembro naquele culto, quem estava naquele culto? levanta a mão para eu saber, olha quanta gente estava, que lindo, levanta a mão de novo, fala que seu irmão, é isso aí, fica firme, presta atenção, aquele culto, quando eu falei isso, falei, então começa a cantar de novo, só que eu esqueci de um detalhezinho o irmão, eles marcharam em volta, não correram, lembra disso? eles deram volta andando, não foi correndo, e aquilo era um ato profético, e eu me lembro que eu estava empolgado com a palavra que Deus me deu, não sabia nem o que que ia ser liberado, meu irmão, quando Deus fala que tem bênção para ser liberado, estou nem aí para saber o que que é, eu quero, porque se vem de Deus é bom, e eu lembro que eu desci correndo do púlpito, eu não desci andando, eu fiquei tão empolgado, que eu desci correndo do púlpito ali, daquele cantinho, e eu fui da volta, e em volta da igreja correndo, irmão, quando chegou na segunda volta, eu já estava querendo parar, na quarta volta eu precisava de um balão de oxigênio, na sexta, sétima volta, quando eu pensei em parar, parar que eu digo, de correr, e começar a andar, eu lembrei do rei que flechou só três vezes, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que ir correndo até o fim, meu irmão, eu não sei o que que cantaram, eu sei que eu orei até a décima terceira volta, porque eu não parei de correr, porque quando vem na minha mente, que no momento de um ato profético, um rei duvidou, e lançou só três flechas no chão, e o profeta disse, você devia ter feito cinco ou seis vezes, e a tua vitória seria completa, eu falei, Senhor, eu preciso da minha bênção completa, e eu corri, corri, já não aguentava mais, estava, assim, pedindo misericórdia, achava que eu ia cair, uma perna embolar na outra, eu achava que eu ia cair, mas Deus me deu graça, quando foi a décima terceira volta, graças a Deus, cheguei nela, suado, e cheguei em cima do púlpito, o Espírito Santo me lembrou, na última volta gritaram, falei, meu Deus do céu, porque a outra tinha que ser correndo, começou correndo, termina correndo, e eu esbaforido, quem estava aí lembra, irmãos, sabe aquelas coisas que você fala assim, que o pessoal tem que fazer força para entender, foi aquele dia, e eu falei assim, faltou gritar, mas não tinha nem fôlego para falar, falei, olha, eu vou dar mais uma volta, eles vão cantar de novo, eu vou dar mais uma volta, quando eu subir no púlpito, eu não vou ter força, mas vocês gritam, eles começaram a tocar de novo, e eu corri de novo, quando eu cheguei no púlpito, o pessoal, aquelas coisas de maluco que só crente faz, e depois acha que a gente não é pentecostal, só porque a gente não, ei, porque tem um manto, né, aí presta atenção, escuta o que eu vou te dizer, isso foi um domingo, eu fico pensando nesses cultos, quem trouxe visitante, fica pensando assim, meu Deus, porque que eu consegui trazer logo hoje, irmão, fique tranquilo, quem convence é o Espírito Santo, se preocupa com isso não, aí sabe o que aconteceu, no domingo acabou o culto, sabe aqueles turistas que vem na igreja assim uma vez e nunca, naquele dia ele vai passar na porta, eu estava cumprimentando o pessoal, como eu sempre faço quando eu prego, ele passa e diz assim, pastor eu vou dar uma Kombi para a igreja, eu falei assim, não rapaz, mas eu já comprei, eu não tinha falado para a igreja, tinha um crédito aprovado, eu falei, eu já comprei, ele falou, então vai lá e cancela que eu que vou pagar, falei, então vai lá na Volks e cancela, ele mesmo foi lá, cancelou, tem a foto da Kombi aí, do dia da inauguração da Kombi, a gente meteu a Kombi dentro da igreja, a gente não é normal não, eu falei assim, não, eu quero que a Kombi entre, passou tirando fino nas portas, mas foi aqui dentro, porque essa parte de cá foi feita para entrar carro, porque ia ser a agência de automóvel aqui em cima também, então eu falei, dá para entrar a Kombi, e aí a gente ungiu a Kombi aqui dentro, o altar era lá, a Kombi ficou parada ali, mas coberta, arrumamos o negócio lá, cobrimos a Kombi toda, sabe, Deus é poderoso para fazer as coisas, Deus faz milagres, Deus usa pessoas, isso foi no domingo, que o cara falou que ia dar, na terça-feira, uma pessoa foi e deu um sítio para a gente lá em Juiz de Fora, que a gente usou depois na obra aqui, na reforma, na ampliação, duas bênçãos extraordinárias, num ato profético, eu não sei se Deus tinha a sua Kombi para nos dar, mas que eu dei uma volta a mais, eu dei, ele sabe disso, e não tem nada que você faça a mais para Deus, que Deus deixe por isso mesmo, quando Ana ofereceu um filho para Deus, quando ela foi levar o filho, diz a Bíblia que ela levou o filho, e mais farinha, mais um bezerro de três anos, algumas traduções vão dizer, três bezerros, ela vai levar mais para o Senhor, que pode dar cinco ofertas além do que ofereceu, e a Bíblia diz no capítulo seguinte, que Deus deu mais cinco filhos para ela, irmão, tudo que você faz a mais para Deus, tem retorno, não é para justificar que eu vou acabar o culto tarde não, porque eu não vou, ok, você vê que a gente tem andado regradinho, até terminando mais cedo, você viu como é que eu sou uma nova criatura, é que eu botei aqui, para mim e para os outros pregadores que ficam doidos quando chegam aqui, um cronômetro, para botar rédea na gente, porque senão o pastor fala demais, então não é para, não fique preocupado que não vai acabar depois de nove e meia, acho que não, mas preste atenção, mas preste atenção, se um culto acabar tarde, dez minutos, minutos, quinze minutos, meia hora, quarenta minutos, irmão, se você está dando mais do que estava programado para Deus, você pode ter certeza que você vai receber mais do que você estava esperando de Deus, é assim, o reino do Espírito é assim, tudo vira matéria-prima para o milagre, se eu dei uma volta a mais, eu acredito que Deus deu a mais, se você ficou tempo a mais orando, pode ter certeza que vai vir mais coisas sobre a sua vida, se você ofereceu a Deus um culto maior do que deveria ser de duas horas e meia, pode ter certeza que a porção que vai ser liberada não é a porção normal, é uma porção também abundante, o reino do Espírito é assim, agora eu te pergunto, esse Deus, que moveu o coração de alguém para nos dar uma combi, nos dar um sítio naquela ocasião, não tinha poder para simplesmente mandar essas pessoas me procurarem e entregar? Claro que tinha, sim ou não? Claro que tinha, mas por algum motivo ele quis que a gente participasse, ele queria que eu fizesse um ato profético em volta do povo, que o povo celebrasse, quando eu subisse, na última volta, Deus tem poder para dar sem isso tudo, mas tem hora que ele quer a sua participação, você entende isso? Jesus podia fazer daquela daquelas jarras, daquelas talhas, aparecerem e brotarem água, e não só água, já podia brotar o melhor vinho, mas ele quer que o pessoal participe, e ele fala, vai lá e enche essas talhas de água, o povo vai lá e enche, parece que o povo crê, porque encheram, a Bíblia faz questão de dizer, encheram até em cima, irmão, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, enche até a boca, faz até o limite do que dá para fazer, a Bíblia fala que eles voltam para lá e diz, está com água, você não vê Jesus orando, você não vê Jesus abençoando, como ele abençoou os pães e os peixes, você não vê Jesus orando, abençoando, nem dando graça, ele só manda mais uma coisa, a segunda coisa que ele manda, vai lá e apresenta em algumas versões ao mestre Sala, não sei, é, isso aí, mestre Sala, é o chefe de cerimônia, é o mestre, é o cara que entende vinho, ele fala assim, vai lá e mostra para ele, e a Bíblia diz, versículo 9, quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, ei, deixa eu te falar, do momento que eles chegaram na presença de Jesus, receberam a ordem de sair, entre aquele momento de sair até chegar lá, a água virou vinho, porque quando chega lá, ele já prova a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água e não vinho, olha, você imagina a cara daqueles serventes que pegam água, botam dentro do coisa, vai lá, mostra para Jesus, Jesus fala, mostra para o mestre Sala, aí os caras no caminho, vê o troço virar vinho, irmão, Jesus não orou, Jesus não abençoou como fez na multiplicação dos pães, Jesus só falou assim, vai lá e mostra, escuta uma coisa, Jesus podia transformar em vinho, fazer a água brotar, ou fazer o vinho já brotar, mas o que ele faz? Usa os servos, preste atenção, tem hora que Jesus vai querer a sua participação, tem hora que você vai ter que fazer a sua parte, muitas vezes nós queremos que Jesus faça tudo sozinho, mas tem hora que ele quer te usar, a Bíblia mostra isso várias vezes, Jesus podia simplesmente fazer pedra virar pão, mas ele usa os cinco pães e dois peixinhos que o menino tinha, os leprosos que foram curados, a Bíblia diz que ele não orou, não fez nada, só falou assim, vá e se apresente ao sacerdote, e a Bíblia diz, indo eles foram curados, participação, muitos dos nossos milagres exigem uma participação, aqui Jesus mandou eles fazerem uma coisa, para os leprosos outras, para o menino outra, mas o que você tem que entender, é qual é a sua parte no milagre, existem coisas que você precisa fazer para que provoque o milagre, você olha aqueles quatro homens que levam o paralítico, eles fazem a parte dele, e Jesus faz o milagre, agora será o que é que nós estamos resistindo tanto fazer, porque se nós resistirmos fazer o que temos que fazer, então o milagre pode ser retido, então fale para você mesmo, faça a sua parte, segunda coisa que eu aprendo, Marcos capítulo 2, versículo 1, na verdade na segunda coisa, várias coisas eu vou tirar desse texto agora, Marcos 2, versículo 1 diz, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto a porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados, escute o que eu vou dizer, segunda coisa que a gente precisa entender sobre milagre, está lá no versículo 2 e versículo 4, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto a porta eles cabiam, e anunciavam a palavra, tinha gente na janela, tinha gente na porta, tinha gente em tudo quanto é lugar, ninguém entra, versículo 4, e não podendo aproximar dele, por causa de que, de satanás, não, tem nada a ver com satanás aqui, por causa da multidão, eles descobriram o telhado, onde estava, e fazendo o buraco baixar o leito em que jazia o paralítico, preste atenção, segunda coisa que a gente tem que aprender sobre milagres, existem obstáculos entre você e o seu milagre, são demônios? Não, coisas naturais, nem tudo é espiritual irmão, nem tudo é espiritual, tem muita coisa espiritual, mas tem coisa natural que a gente está querendo espiritualizar, e tem coisa espiritual que a gente está tentando materializar, invertendo, escute uma coisa, o obstáculo era natural, qual era o obstáculo? Tinha tanta gente, na casa que Jesus estava, que não tinha lugar nem na porta, tanta gente, irmãos, para viver o milagre, você precisa vencer os obstáculos da sua vida, obstáculos físicos, obstáculos naturais, existem os espirituais, sim, mas os espirituais você vence na oração, e os naturais, você vence nas coisas naturais, eles ficaram sabendo depois, por que eu concluo isso? Porque quando chegaram já estava tarde, já estava lotado, quando chegaram já não era possível fisicamente chegar perto de Jesus, se queremos viver alguns milagres, será necessário vencer os nossos obstáculos pessoais, escute uma coisa, se Deus tem uma promessa que você vai falar para a multidão, e você é tímido, você vai ter que vencer esse obstáculo pessoal, não tem nada a ver com espiritual, é um obstáculo pessoal, algo em você, irmãos, e a vida é cheia de obstáculos, sim ou não? Um monte de obstáculos, se você quer fazer a sua casa, você vai ter obstáculos, se você quer comprar um carro, vai ter obstáculos, se você quer casar, vai ter obstáculos, tudo vai ter um obstáculo, obstáculos servem para fazer uma seleção natural, me ajuda aqui no obstáculo, obstáculos servem para fazer uma seleção natural, gravo que eu vou te dizer de novo, obstáculos servem para fazer uma seleção natural, eu lembro de um professor que eu tive na faculdade, na graduação de direito, nessa faculdade esse cara chegou no primeiro dia de aula, e falou assim, eu recebi uma missão de Deus, todo mundo parado para ouvir, e ele falou assim, Deus falou para mim, meu filho, você vai separar o joio do trigo, ele falou assim, quem veio aqui só para passar, eu vou separar o joio, e separou irmão, seleção natural, obstáculos separa aqueles que realmente querem, daqueles que estão testando, estão só vendo se vai dar certo, obstáculos testam até onde você está disposto a sacrificar para chegar, obstáculos vai mostrar quem está interessado, ou quem está só gastando tempo, aqueles que estão estão testando, não, obstáculos servem para separar quem está disposto daquele que só está matando o tempo, entre aquele grupo e o seu milagre havia um obstáculo natural, qual era? As pessoas, tem nada com demônio, tem nada com o espiritual, eram pessoas que estavam ali na porta, lotando aquele lugar, e a seleção natural, você pode ter certeza, a Bíblia não diz, mas não é difícil eu pensar que um monte de gente que queria a cura foi embora, não vou participar desse culto não, não dá nem para entrar, é tipo eu anunciar na rede social que o Cláudio Duarte vai vir, lembra? Há dois, três anos atrás eu fiz isso, deu 200 pessoas indo embora, não cabia, ei, parece que anunciaram, a cidade foi para aquela casa, e eu fico pensando, quantos queriam milagres, e pararam no obstáculo do lado de fora, qual era? Tem muita gente, entre eu e o meu milagre, ei meu irmão, você tem que parar, de desistir por causa de obstáculo, o cego lá no caminho de Jericó, ele está gritando, tem muita gente também, o que é que ele fez? Gritou mais alto, Zaqueu, tem muita gente, e a Bíblia diz que ele ainda era de baixa estatura, a Bíblia diz que ele era baixinho, tem muita gente, o que é que ele fez? Subiu na árvore, ei meu irmão, está na hora de botar um tênis, pegar uma botina, lembra da botina? Comprar um sapato que tem garra e subir na árvore, ou então faz o que todo mundo faz, desiste, porque tem muita gente, desiste, porque é muito difícil, agora preste atenção, eles subiram no telhado, destelharam o telhado, agora pior do que subir no telhado, e destelhar o telhado é pegar o paralítico com a cama e levar lá para cima, na maca, isso foi a pior fase, ei meu irmão, mas eles venceram o obstáculo, então você quer viver milagres? Não pare no obstáculo, você quer viver milagres? Não pare porque a prova é difícil, estuda mais, você quer viver milagres? Não desista, porque é complicado, terceira coisa que eu aprendo, aqui nesse texto, agora juntando aqueles com esse aqui, terceira coisa, versículo 5, o cara faz isso tudo, para chegar no versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, a fé de quem? De todo mundo que foi, o maluco que deixou descer ele do telhado, e os quatro que destelharam o telhado da casa dos outros, porque acreditavam, se a gente descer esse cara aqui, ele vai voltar andando, ei? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, o que? Levanta e anda? O que ele falou para o paralítico? Filho, perdoados são os teus? Irmão, depois do trabalhão que você teve, ouvi assim, eu te perdoo, para e pensa, aqui eu vou aprender a terceira coisa sobre milagre, você quer viver milagre? Não reclame do que Deus te deu primeiro, você quer viver milagre? Não reclame do que Deus te der primeiro, o cara foi lá, não foi para ter perdão de pecado, ele foi lá para quê? Para ser curado, e logo depois que vence todos aqueles obstáculos, Jesus vira para o cara que quer ser curado e diz, agora você vai para o céu, você está perdoado dos seus pecados, era isso que ele queria? Não, irmãos, ele recebeu aquilo que não pediu, tem hora que Deus é assim, a gente pede uma coisa e ele dá outra, tem hora que Deus é exatamente assim, você está orando, fazendo campanha, jejuando, pedindo uma coisa, Deus vai lá e te dá outra que você não pediu, aí você fala, mas meu Deus, não era isso que eu pedi, eu pedi aquilo lá, mas sabe o que eu aprendo sobre milagres? Esse cara foi curado? Sim, depois você continua lendo, você vai ver, mas primeiro, ele recebeu o que nem sabia que precisava, Jesus sabe do que você precisa primeiro, irmão, Jesus sabe o que você precisa para segurar o milagre que vai vir, o paralítico nem sabia que ele precisava de perdão, mas Jesus deu o que era mais importante primeiro, tem gente que desiste porque parece que Deus não quer dar o que ele está pedindo, se um filho pede ao pai primeiro, pai eu quero um carro, se o pai for responsável, ele antes do carro vai pagar para o cara tirar a carteira, irmão, tem hora que Deus não pode dar o que a gente está pedindo, porque senão não vai dar para ficar com o que a gente está pedindo, você está entendendo isso? Um pai que dá primeiro um carro antes de pagar a carteira de motorista, está criando uma condição para destruir a vida do seu filho com aquela benção, milagre fora de tempo é igual remédio fora de dose, mata, você está entendendo isso? Por que, pastor? Porque qualquer coisa que acontece pode destruir o seu futuro ou aumentar a tua benção no futuro, a mesma coisa aconteceu com este paralítico, Jesus sabia que ele primeiro precisava do perdão para depois poder ser curado, para segurar aquela benção, o nosso problema é que em momentos assim a gente desiste, a gente vai embora, por quê? Porque não conseguiu o que queria do jeito que queria, não reclame do que Deus está liberando primeiro, irmão, agradeça, seja grato, diga, Senhor, não é nem isso que eu pedi, não era nem isso que eu queria, mas obrigado, porque eu sei que eu estou mais perto do meu milagre, ele sabe o que é melhor para você, aceite as prioridades de Deus para a sua vida, é melhor ter aquilo que Deus julga mais importante agora do que ter aquilo que você pensa que é para agora e perder, quarta coisa que eu aprendo nesse texto, versículo 9, aí questionam os fariseus, quem é esse que fica podendo perdoar o milagre, quem deu autoridade para esse cara? Versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda, olha a pergunta de Jesus, o que é mais fácil? Perdoar ou curar? Para e pense, o que é perdoar? É absolver alguém que te feriu, isso é perdoar, e o pecado daquele paralítico, feria a Deus, e feria a Jesus, o pecado que estava sobre aquele paralítico, ia ferir o corpo físico de Jesus na cruz do Calvário, não dá para entender naquela hora, mas ele está dizendo, eu estou fazendo o mais difícil, Jesus estava dizendo para eles, eu estou fazendo o que é mais difícil, vocês acham que qual é mais fácil? Dizer são perdoados os seus pecados, ou dizer levanta e anda? Jesus estava colocando assim, é mais difícil perdoar o pecado, do que fazer esse paralítico andar, irmão, muitas das vezes é mais fácil você comprar o carro, do que perdoar uma pessoa que te feriu, é muito mais difícil perdoar uma pessoa que te feriu, sabe o que eu aprendo nesse versículo 9? Jesus não faz o que é mais fácil, ele faz o que é mais importante, Jesus não vai ficar fazendo, porque esse aqui é mais fácil, eu vou fazer esse primeiro, porque a Bíblia mesmo diz, porventura alguma coisa é demasiadamente difícil para Deus, não tem, então isso nos ensina também, que pedimos, devemos pedir Jesus os nossos milagres, segundo a importância dos milagres, e não a facilidade, Jesus não está preocupado com o grau de dificuldade, para escolher o que ele vai fazer primeiro, ele se preocupa em fazer o que precisa ser feito, nós temos a tendência de pedir, segundo a facilidade, e não segundo o que queremos, se nós queremos uma determinada casa, a gente pede segundo o que a gente pode, mas se é segundo a gente pode, não precisa de pedir milagre, quando alguém vai pedir a Deus algo, ele deve entender, primeiro, se eu estou pedindo o que é a prioridade, para Deus fazer na minha vida, e aí nós temos que ter comunhão com Deus, para entender, quando pedimos a Deus, Deus não vai escolher os milagres, pela facilidade de fazer, ou de te alegrar, mas sim o que você precisa, então não peça de acordo, com o que você julga importante, e fala Senhor eu quero entender, o que é importante o Senhor fazer primeiro, quinta coisa que eu aprendo, versículo 10 e 12, 10 ao 12, ora para que saibais, ele vai concluir com os fariseus assim, para que saibais, que o filho do homem, tem na terra, poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, e toma o teu leito, e vai para a tua casa, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram, e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal coisa vimos, volta para o versículo 11, para eu dar uma olhada, versículo 10, ora para que saibais, que o filho do homem, eu quero que você preste atenção, no versículo 10, ora, para que saibais, que o filho do homem, tem sobre a terra, autoridade, para perdoar pecado, ele disse ao paralítico, levanta-te, e anda, e o versículo 12, diz que admiraram, e glorificaram a Deus, por causa disso, não porque o pecado, foi perdoado, agora eu vou voltar, no versículo 10 de novo, ora, quando começa aqui, o que ele já tinha feito, perdoado o pecado do homem, sim ou não, ele falou assim, perdoados estão os seus pecados, deixa eu te dizer uma coisa, nesse dia, esse texto que fala, no versículo 10, para que saibais, é como se você falasse assim, pastor, e eu falasse para você assim, eu consigo, saltar daqui, aliás melhor, eu consigo pular daqui, ali embaixo, sem acontecer igual o pastor Tiago, que torceu o joelho, aí você vira para mim assim, eu duvido, eu quero que você entenda o texto, aí eu falo assim, para que você saiba, que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, sem estragar o joelho, você entendeu isso? ainda vou subir por aqui, foi, porque ele precisa subir por lá, é só uma questão de uma idade, sabe, uma idade avançada, preste atenção, você está entendendo isso? ó, ora, faz não, que eu não quero te levar para o hospital não, ele falou assim, eu vou fazer também, eu falei, calma garoto, confere se o plano de saúde está em dia, está tudo certinho, olha só, é como se eu dissesse assim, eu consigo fazer isso, e aí o pessoal duvida, eu falo assim, ó, eu não ia fazer, mas para que saibais, que eu consigo, e que eu tenho autoridade para isso, eu vou fazer, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu não vim para curar esse cara hoje, mas porque vocês estão duvidando, e para provar que eu curo ele, levanta e anda, você está entendendo o que o versículo 10 está dizendo? Jesus não ia curar o paralítico, ele só curou, por causa do versículo 12, coloca o versículo 12 agora, então se levantou, tomando logo o leito, saiu a vista de todos, de modo que todos o que? pasmavam, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante, ei meu amigo, acorda para uma coisa que eu vou falar para você, que eu falei em uma dessas mensagens, os milagres, serão, para ser testemunhados lá fora, escuta, tem coisa que Deus não quer fazer na sua vida, pastor, como assim? está ali no texto, o cara se esforçou, venceu o obstáculo, destelhou o telhado, desceu na corda o paralítico, e Jesus só ia salvar ele, como se isso fosse pouco, mas Jesus não ia dar o que ele queria, mas porque alguém duvidou, porque muitos tinham que crer, ele falou para que vocês saibam, que eu posso perdoar pecado, então levanta e sai daqui, e a Bíblia diz que todos começaram a glorificar a Deus, ei meu amigo, escuta o que eu vou te dizer, tem milagre que Jesus não quer fazer, por algum motivo, aí tem que perguntar para ele porquê, tem milagre que Jesus não quer fazer, mas, você pode fazer, com que ele faça, como pastor? se ele ver, que o que você, vai contar lá fora, vai glorificar o nome de Deus, e trazer pessoas para ele, então tem motivo para ele fazer, mesmo que ele não queira fazer, por algum outro motivo, olha o que acontece aqui, ele não ia curar o paralítico, mas para que saibais, que eu posso salvar, então levanta, e sai, e a Bíblia diz, que aquilo, aquele milagre, fez muitos crerem, em Jesus, muitos, louvarem, e glorificarem a Deus, grava a chave, que eu já falei aqui, milagres, não é, para mostrar, o amor de Jesus, milagres, não, são, para mostrar, o amor de Deus, para ninguém, porque a Bíblia, diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, escute, a maior prova de amor, foi entregar a Jesus, para morrer por nós, e a maior prova de Jesus, ele disse, ninguém toma a minha vida, eu, a entrego por vós, a maior prova de amor, para Deus, de Deus, por nós, é entregar o seu filho unigênito, e a maior prova de Jesus, do amor de Jesus, por nós, é ele se entregar, por nós, então, não confunda, milagre, com prova de amor, porque senão, quando você, não dá as coisas, para o teu filho, você vai ter que dizer, que não ama ele, porque milagre, é o pai, dando para o filho, você está entendendo isso? Ele, escute, o que eu vou te dizer, milagre, eu ensinei, numa mensagem, dessa de quinta, serve para mostrar, o poder, de Jesus, para glorificar, o nome de Deus, igual está escrito aqui, e para atrair, pessoas a Jesus, porque, a Bíblia diz, que quando Lázaro, ressuscitou, as pessoas, viam, não para ver Jesus, mas para ver Lázaro, e encontravam, e criam em Jesus, por causa de Lázaro, você está entendendo isso? Ou seja, Lázaro, ressuscita, e as pessoas, vão ver, será que é verdade, quando vê Lázaro, vê Jesus, e crê nele, então, milagres, tem três funções, mostrar o poder, de Jesus, glorificar, o nome de Deus, e atrair, pessoas, para Jesus, a Bíblia mostra, que eles, saem dali, e uma grande, multidão, acompanha Jesus, por quê? porque viu o milagre, pessoas foram atraídas, para Jesus, escute, se você e eu, queremos viver milagres, nós, precisamos, falar para os outros, o que Jesus tem feito, na nossa vida, e a partir do momento, que, eu começar a testemunhar, na fila do banco, puxar assunto, eu falei isso aqui, esses dias, puxa assunto, ao invés de reclamar, que está demorando a fila, puxa um assuntinho, e começa a falar, olha, mas eu estava lembrando aqui, eu estava com um problema sério, assim, 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 eu fui lá no projeto, sem meu endovamento, fizeram uma oração lá, eu fiz uma campanha de oração, resolveu, não é para ninguém, se converter não, é para você mostrar, o que Deus fez, e é eles, que vão ser atraídos a Jesus, pelo Espírito Santo, você entende isso, diga amém, então, esse cara, não ia ser curado, mas a Bíblia diz, para que saibas, que eu posso fazer, ser curado, e a Bíblia diz, que o nome do Senhor, é glorificado, o poder de Jesus, é mostrado, e pessoas, são atraídas para ele, que quando ele sai de lá, uma grande multidão segue, escute, você quer viver milagres, conte, o que Jesus já fez, conte, o que Jesus fez, na sua casa, para as pessoas, conte, o que Jesus fez, na sua vida, para as pessoas, tem pessoas, as vezes, que eu oro, e vou orar, eu recebi um testemunho, lindo, pela internet, foi tu que me mandou, o Will, que estava no site, do cara da cocaína, ou do vício lá, foi quem, que me mandou, a nem, hã? Então, mas, ah, o cara escreveu, na internet, num programa, no que estava sendo transmitido, não é isso? Irmão, eu acho que a gente foi, para, eu não vi a propósito, da gente ter ido em Santa Cruz, até que, entraram no nosso culto, online, acho que de domingo, ou de quinta passada, e o cara escreveu lá, dizendo, que agradecia, porque, ele era viciado, não lembro se em cocaína, em, uma droga lá, e ele foi, num daqueles cultos, sem saber que ia ser culto, ele achou que era show, lá no, hoje, hoje ele escreveu outro texto, explicando isso, que eu estou falando, ele achou que era um show, ele, quando chegou lá no clube, que a gente tinha alugado, para fazer culto, é que ele viu, que não era show, porque a filha dele levou, e viu a bíblia, de alguém, no coisa, viu que era coisa de crente, ele falou que não cria, já era ateu, mas ele falou que, é esse aí? Não, ah, deixa eu ver, você tem aí salvo, deixa eu ler, olha que interessante, olha que interessante, venho agora, aproveitar esse momento, para, engrandecer a Deus, e ao pastor Gerso, quanto, quando o pastor Gerso, soube, agradecer, soube que eu, era viciado em cocaína, ele pegou, meu braço, e pediu, para que eu não saísse da igreja, assim ele colocou a mão, na minha cabeça, e orou, foi em fevereiro de 2017, depois disso, nunca mais usei cocaína, uma oração, uma, uma, oração, não estou falando que foi, uma campanha no monte, que nós fizemos uma campanha, de terça-feira, alguém entrou, achando naquele clube, que era só um show que ia ter, acabou ficando, e aí depois, ele fala para mim, que ele é viciado, e eu falo, aguenta aqui, eu vou orar por você, eu oro por ele, ele testemunhou, dizendo, depois daquela oração, nunca mais, eu precisei de cocaína, a gente não precisa ir lá embaixo não, o Alexandre que está filmando ali, era viciado em cocaína, e quantos litros de 51? 3 litros e 51, uma vez por semana? todo dia, você sabe o que é 3 litros e 51 todo dia? espero que não, é, agora pensando melhor aqui, espero que não, mas você sabe o que é um cara, ser viciado em cocaína, e 3 litros de 51, por dia, eu me lembro que quando ele entrou aqui, lá no início, quando começamos esse ministério, eu falei assim, eu sei que Deus pode te libertar disso, eu orei por ele, e o Senhor libertou ele, não teve que ir para centro de recuperação, não teve que fazer tratamento, por quê? eu não sei explicar, mas Deus colocou a mão, e assim como esse Jerônimo, que está ali testemunhando na internet, o Senhor limpou e desintoxicou, numa oração, quando eu li o testemunho do Jerônimo, e ele me mandou, ele me mandou pela internet, não sei nem como é que eu vi isso, eu lembro aqui, que ele mandou perguntando, agora esse eu acho que veio por você, ele completou o testemunho, dizendo que era ateu, até aquele dia e coisa e tal, e falou que queria vir aqui, apertar minha mão no domingo, ei meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, sabem para que milagres servem? para mostrar o que Jesus pode fazer na vida, de um cara que não tem esperança, nem expectativa, você pode achar que você não sabe dizer, você não sabe evangelizar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, numa fila de banco, quando está demorando para ser atendido, não dá para puxar um assuntinho, já mantém na tua cabeça, o que você pode falar para os outros, na fila do supermercado, se estiver grande, no consultório médico, você vai ficar lá uma hora esperando, puxa um assuntinho e fala, interessante, esse dia eu estava com um problema, assim, 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 você sabe que eu fui naquela igreja, que tem ali no Quitandinha, e fizeram oração, eu fui curado, não preciso falar mais nada, porque, não é você que convence ninguém, é o milagre que aponta para Jesus, você está entendendo isso? inclusive tem que fazer mais daquele folheto, escuta o que eu vou te dizer, meu irmão, sabe porquê que esse cara foi curado? porque tinha gente que tinha que ver o poder de Jesus, tinha que glorificar o nome de Deus, e tinha que ser atraído para Jesus, você quer viver milagres? faz isso na sua vida, Jesus não foi para curar aquele paralítico, mas fez, por causa desses três motivos que iam acontecer, começa a contar o que Deus fez para a sua vida, na escola, no trabalho, nos lugares, sabe porquê? você vira para Deus e fala, Senhor, eu lembrei de dez testemunhos, agora não posso repetir o mesmo para a pessoa, me dá novo, você acha que Jesus não vai querer te dar testemunho novo, para você fazer o que você vai fazer? ei, meu irmão, olha para esse texto, você precisa evangelizar com os seus milagres, os seus milagres tem que ser uma ferramenta evangelística, e pode ter certeza, aquele que faz milagres, vai ter mais interesse ainda de te entregar milagres, e a última coisa para a gente terminar, Lucas 9, versículo 13, Lucas 9, versículo 13, obrigado, viu, Lucas 9, versículo 13, ao 17, diz assim, mas ele lhes disse, dai-lhes voz de comer, e eles disseram, não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo, se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, por quanto, estavam ali quase cinco mil homens, disse então os seus discípulos, fazeis-os assentar, em grupos, de cinquenta, em cinquenta, e assim, o fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que, os porem diante da multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram, dos que lhes sobrou, doze cestos, preste atenção, esse texto aqui, da multiplicação dos pães, mostra mais, um requisito, que as vezes é necessário, para o milagre, esse povo, era um grupo de cinco mil, homens, fora mulheres e crianças, então era um grupo, de mais de cinco mil pessoas, e a bíblia diz, que ele, manda assentar, de cinquenta e cinquenta, irmão, sem whatsapp, sem facebook, sem megafone, sem, é, caixa de som, sem nada, vai falar, para mais de cinco mil pessoas, se assentar, em grupos de cinquenta, a bíblia diz, em outro, evangelho, que em grupos de cem, e grupos de cinquenta, aí piorou, porque se pelo menos, for mandar todo mundo, num grupo só, é mais fácil, agora, tinha grupo que era com cem, tinha grupo que era com cinquenta, você acha que fazer isso, sem toda a ferramenta, que a gente tem hoje, demora ou é rapidinho? Demora, sim ou não? E sabe o que é interessante? A turma estava com fome, não estava? A bíblia diz, eles vão desfalecer, no caminho, mas Jesus esperou, todo mundo, sentar de cinquenta e cinquenta, e de cem e cem, eu acredito que isso levou horas, muitas horas, mas aprende uma coisa sobre milagres, Jesus só fez milagre, depois que tudo, estava em ordem, sabe o que é que eu aprendo com isso? Alguns milagres, exigem, ordem, na nossa vida, alguns milagres, existem que a gente, organize, a nossa vida, o povo estava com fome, e Jesus não estava com pressa, porque ele sabia, que aquele milagre, ao invés de abençoar, podia destruir, porque o povo não estava organizado, alguns milagres, exigem ordem, a Bíblia mostra lá no Gênesis, versículo 1, no início criou o Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor, pairava, sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e depois você vai vendo, vários versículos, haja afirmamento, haja separação, de terra e água, e ele foi organizando tudo, e aí ele cria o homem, e só depois, que tudo está em ordem, ele libera uma palavra, crescei, e multiplicai, porque que ele só libera a ordem, de crescer e multiplicar, depois que toda a criação, está organizada, porque estava lá, tinha terra, tinha, tinha água, tinha, mas estava misturado, tinha afirmamento, mas estava misturado, mas ele diz assim, a lua vai governar a noite, o sol, o dia, não vai ficar existir, convivendo ao mesmo tempo, no globo, uma hora é um, outra hora é outro, que vai exercer influência, ele vai organizando tudo, depois de tudo organizado, ele diz, pode crescer, e pode multiplicar, por que que ele não fez isso, no versículo 1, o texto podia ser assim, e fez Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, crescei e multiplicai, o que que ia acontecer? O caos, ia se multiplicar, mas o que que ele faz? Organiza tudo, para liberar uma palavra de multiplicação, escuta o que eu vou dizer, existem milagres, que nunca vão acontecer, se eu não me organizar, tem gente que fica orando assim, Senhor, me dá aumento, eu estou tão apertado, Senhor, me dá um aumento de salário, eu estou enrolado, eu tenho que pagar o cartão, Senhor, eu tenho que pagar as contas, eu estou começando a deixar a conta atrasar, o que Deus está dizendo, se organiza, porque senão, vai se multiplicar o caos, alguém que ganha mil reais por mês, ou dois mil reais por mês, e consegue fazer três mil de dívida, imagina o que ele não consegue fazer, com dez mil de salário, para e pense, se a tua vida não está organizada, e Deus libera uma palavra assim, crescer e multiplicar, as suas dívidas vão virar coisas astronômicas, porque está tudo embolado no pacote, então existem coisas na nossa vida, que eu preciso organizar, para vir uma palavra de Deus, de milagre, de multiplicação, você entende isso, porque senão, nunca, eu vou poder ter a multiplicação, sobre a minha área financeira, porque senão, as dívidas se multiplicam, mas quando a gente pede a Deus, a gente acha que, a solução é aquela, irmãos, Deus não multiplica o caos, escute o que eu vou te dizer, eu já falei isso aqui, alguns anos para trás, ou meses, não sei, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele é específico, ele fala, Lázaro, venha para fora, lembra desse texto? Ele chama o nome, Lázaro, venha para fora, e a Bíblia diz que Lázaro ressuscita, escute, Lázaro não estava ali, o corpo de Lázaro estava ali, mas Lázaro não estava ali, se ele chega diante de um cemitério, e diz, venha para fora, sabe como é que tem que ser? Para que Lázaro voltasse, Lázaro já estava na eternidade, a voz de Jesus sai da terra, vai na eternidade, busca só Lázaro, volta ao corpo, e Lázaro levanta, se Jesus fala, saia para fora, a voz dele ia na eternidade, trazia todo mundo, e o caos estava estabelecido, não pense que eu estou exagerando, se Jesus dá uma ordem na eternidade, mandando sair todo mundo, sai todo mundo, então o que ele faz diante do túmulo, embora ele está de frente para o túmulo, ele fala o nome de quem ele quer que volte, Lázaro, o nome dele vai lá na eternidade, pega Lázaro, e traz de volta, porque senão ele estaria, não fazendo milagres, mas multiplicando o caos, irmão, Jesus é um Deus de ordem, e se algum milagre vai multiplicar o caos na sua vida, ele não vai fazer, enquanto você não se organizar, você entende isso? Diga amém, como é que Deus vai organizar a vida emocional de alguém, se ele tem duas, três pessoas? Primeiro coloca a ordem, depois Jesus libera o milagre, eu não estou falando só de área financeira, estou te dando um exemplo, primeiro coloque ordem, e aí Jesus opera os milagres, eu creio que Deus quer liberar milagres, Deus para o switch, illagres, eu creio que Deusverem o milagres, nós helpmos, eu creio que Deus vai eu creio que Deus vai���ire